Eu sei, tem sucessão espiritual, carta de amor, homenagem, mas aqui eu tô falando é de sequência mesmo, de continuação. 2, 3, 4, império e contra-ataca, esse tipo de coisa. Em nome da justiça, eu trago alguns jogos aqui muito bons de ontem que mereciam uma continuação, nem que fosse hoje. E já vou até trazer aqui um clássico dos clássicos dos fliperama de cinzeirinho, Cadillac Dinossauro, como a gente chamava na época. Que inclusive me surpreendeu porque tinha pro Sega CD, aquele apetrecho do Mega Drive, que a minha animação durou ali um minuto. Porque quando eu vi era um jogo de um carro e não tinha nada a ver com o Bridge Roo, o classicão aí, que toda birosca tinha, era uma febre. Quem não tinha dinheiro pra comprar ficha ia ver. Cadillac Dinossauro é fantástico. Não teve nem um lançamento do mesmo jogo pra outros consoles, não teve continuação, não teve nada. E não é efeito topiguinha não, em que o jogo é só popular, aqui não. O jogo é querido no mundo. Até onde eu sei, o jogo é sempre lembrado lá fora. A coisa é que os estrangeiros não tiveram as vendinhas, as biroscas do seu Edson, que nós tivemos aqui no Brasil. Porque isso dá um outro sabor, deixa a experiência de jogar Cadillac Dinossauro muito mais aveludada. Eles não tiveram isso. Então eu desconfio que no Brasil e na América Latina existe um amorzinho a mais por esse jogo. Merece sequência, mereceu porte, mas não teve nenhum. E provavelmente nunca vai ter. Esse jogo tá afundado em um inferno de direitos autorais. Especialmente depois que a série animada foi pro espaço, né? Então não deixem esse jogo se perder. Até onde eu sei, não tem nenhuma coletânea com esse game. Ele só está disponível para fliperama. Só. É um jogo muito difícil de você resgatar a mesma sensação da época. Que os fliperamas estão desaparecendo também. Então se você curtiu esse game, eu vou te indicar o Alien vs Predador e o Battle Circuit. Que são ambos de fliperama e são brigas de rua muito bons também. E eu acho que eu tô sendo bem malvado indicando o jogo de fliperama pra vocês. Assim como Cadillac Dinossauro, né? Que só ficou no fliperama. O Alien vs Predador, ele até tem versões pra console, mas é um pouco diferente. É melhor só no fliperama mesmo. Biker Mice from Mars, ou o jogo do Esquadrão Marte, né? Que era o nome do desenho. Um dos melhores jogos de corrida da geração 16-bits. Só ficou no Super Nintendo. E é bom o suficiente pra rivalizar com outro clássico, que é o Rock'n'Roll Racing, né? Rock'n'Roll Racing teve sequência. O Red Asphalt, do Playstation 1, que não é tão bom quanto. E o Rock'n'Roll Racing é, por si só, uma sequência de um jogo chamado RPM de Super Nintendo. Que é um dos piores jogos de corrida que eu já joguei. Então, já começo dizendo de cara que se você sente falta do Bike Mice from Mars, tem aí a família Rock'n'Roll Racing. Mas, esse jogo dos ratos de moto, ele é fora de série. Esse desenho foi cancelado, teve três temporadas, ao invés de uma só, no caso do Cadillac. E isso acabou complicando a vida do jogo também, né? É aquele clássico jogo de corrida com câmera isométrica, vários personagens diferentes. Eu gostava de jogar com um vilão. Muito bom. A cara dos 16-bits. E teve muita pouca coisa desse jogo. Teve esse jogo do Super Nintendo, teve um minigame da Tiger. E nos anos 2000 foi revivido, e aí saiu mais alguma coisa, né? A série foi revivida. Aí teve um jogo no Nintendo DS. Acho que teve pra mais algum console da época. Talvez teve algo pro Playstation 2. Eu só sei que eu joguei o do DS mesmo. E o do Nintendo DS não tem nem um terço do charme do jogo original. Infelizmente. Não tem. Não tem mesmo. É outra história. Você... É até interessante a ideia. Você tem partes meio de corrida e motorizado e tal. E outras partes você num plataforma. Mas o jogo, ele é muito genérico. Ele não tem aquela atmosfera que a Konami levou pro jogo original. Inclusive, uma informação extra, uma doideira, esse jogo é bem diferente exclusivamente na Europa. É cheio de propaganda daquele chocolate caro lá. E infelizmente bom, porque o preço é salgado. Aquele chocolate fica na caixa de farmácia, de mercado, onde você paga o Snickers. Cara, é marketing disso pra tudo que é lado. Só na versão europeia. Então, como não tem uma sequência desse jogo, não tem nenhuma versãozinha do Game Boy Advance, até onde eu sei, porque o Game Boy Advance trouxe vários jogos de Super Nintendo. Bom, enquanto não tem isso, sabe o que você faz? Joga a versão europeia. Com o Snickers. Aproveita e pega um. Ali na hora de pagar as coisas, de passar o débito. Pega um chocolatinho, porque é o que tem. Não tem outro e é um jogo muito bom. Até hoje, se você jogar, você se diverte muito. E eu que sou um fã de jogos de nave, não poderia deixar de citar Exelay. Exelay do Super Nintendo, que tem uma curiosidade nisso tudo. Ele não teve sequência, mas eu acho que foi planejada. Antes de explicar isso, tenho que dizer que o jogo é um dos mais bonitos. Jogos de nave de todos que eu já joguei. A trilha sonora tem a força da Konami, que também está por trás da excelente trilha sonora do Esquadrão Marte, que eu acabei de falar. Também está no Exelay. Só que, puxa vida, cara. Ficou em um só. E veja só, o que eu ia te falar de curiosidade. É que, quando vocês eram no modo mais difícil, o jogo fala lá um Te Vês no Exelay 2. Eu estou esperando até hoje. Eu não sei se chegou a ser produzido alguma coisa, só ficou na promessa. Mas deu aquela sensação de quando você encontra um amigo, uma amiga na rua, e fica aquele clássico, vamos marcar, e vocês nunca marcam nada. Mas, assim, sendo muito sincero e talvez um pouco pessimista, eu acho que é improvável lançar uma coisa a boa altura de novo, cara. Não sei. A trilha sonora desse jogo, o ambiente, tudo combina. É difícil pensar que dá pra acertar duas vezes. Me parece aquele tipo de coisa que você faz da primeira, dá muito certo e você não consegue repetir mais. E eu não sei. Às vezes, algumas séries das antigas voltam e não voltam com o mesmo brilho. Embora ainda seja muito especial no nosso coração. Então, às vezes, é melhor deixar quieto, né? Não. Não. Eu quero sequência de Exelay, sim. Eu quero mesmo que seja ruim. Se for ruim, eu forço pra ser bom. Eu fico achando que é bom, eu fico jogando até ficar bom. Eu quero, pô. A gente merece, pelo amor de Deus. Se você nunca jogou Exelay, vai experimentar. Não deixe isso pra lá. Agora, se você já jogou, se você tá lascado que nem eu, aí eu vou te indicar R-Type, a série toda, que é muito interessante. Acho que eu poderia indicar, talvez, o... Bom, tem grades e tudo, mas eu vou indicar uma coisa mais obscura da Konami. Um jogo de naves chamado Zexas, que é um jogo muito doido de navio. É muito diferente, vale a experiência. E agora eu vou surpreender vocês. Sabe o que merece uma sequência, cara? Blackthorn. Eu sei. Eu não gosto de Blackthorn, não. Eu sei que você tá pensando nisso aí. É, não gosto. Não gosto. Inclusive, a primeira treta que existiu no Cogumelando foi por causa de Blackthorn, porque eu teci críticas ao jogo. Aí, isso era na época do blog, até. Aí falaram, ah, Cogum, você não gosta porque você não sabe jogar. Aí, eu fiz um speedrun do jogo. Zerei ele só pra provar. Olha a doideira. Só pra provar que eu sabia jogar o game. A Blackthorn, eu acho um jogo burocrático. Punitivo do jeito errado, porque é uma punição pra alongar o jogo. Então, por exemplo, você usa uma bomba errada porque você tava numa posição errada. Tem que refazer a fase toda. Muito enrolado, mesmo pra um jogo cinemático. Não gosto mesmo. Inclusive, acho que ele só deu certo porque esses jogos eram muito populares na época, em PCs e tudo. Mas ele não tem o charme, na minha opinião, de um Out of This World, por exemplo. Outra coisa que o pessoal adorava na época é que dava pra fazer covardia com Blackthorn, né? Os reféns lá e tal. Era um mundo sem GTA, afinal de contas. Te convido a jogar o Blackthorn hoje em dia, ele é desnecessariamente complexo. Mas, independente da minha opinião, que é uma coisa muito de gosto, embora eu tenha questões estruturais com o jogo, como por exemplo, o chefe final, que não tem nada a ver com... Ó, eu já tô criticando o jogo demais, daqui a pouco vai dar treta. Não, mas eu sou sincero com vocês, pô. Mas, independente de eu gostar ou não, o importante é que muita gente aí que tá assistindo gosta. E eu acho que merece uma sequência em nome de vocês. Porque, salvo essa parte de gameplay, né? A jogabilidade de Blackthorn, eu acho que o universo dele é muito interessante e não deveria ficar esquecido. No máximo que você vai ter de Blackthorn é o do 32X, que tem uma fase lá na neve que só tem no 32X. Você não vai encontrar, por exemplo, no Game Boy Advance, não vai. Só tem lá. Fora isso, não tem. Eu acho que merecia. O jogo é amado por muita gente no mundo inteiro. Foi premiado na época, não foi um prêmio só não, foi um prêmio de revista especializada. Prêmio, acho que até de gente da indústria. E marca um momento muito gostoso dos videogames, que é aquela época dos PCs ali. Junto com o Pointing Clicks e o Flashback mesmo. Era um outro jogo bem parecido com esse, que foi uma febre na época. E eu me surpreendo como não teve nenhum sucessor espiritual, nem mesmo esses daí de vaquinha online, né? Não rolou. Mas enquanto não tem, eu indico pra vocês o Nosferatu, o Out of This World, que eu citei aqui, mas de PC. Porque eu não joguei o de Mega Drive ainda, eu acho que tem ir pro Mega Drive. Não joguei, deve ser mais rápido, porque o Super Nintendo é muito lento. O Zerane do Super Nintendo é bem lento. Então me digam aí nos comentários. Mas o de PC, a versão original e tal, vale muito a pena. É um jogo muito, muito original. Mega Man é cheio de ponta solta, né? Até a data de lançamento desse vídeo, a gente não tem o Mega Man X9, pra gente poder fazer piada. Também não tem mais nada de Mega Man Battle Network, que até desenho teve na TV Globinho, né? Teve um anime lá. Muita gente comprou, tinha brinquedo na época, isso tudo. Lembro que a criançada comprava. E, bom, acho que Mega Man teve o XI recente, vai ter o XII em breve, tô sentindo. Mas, nessa passada toda, bom, a série tem a série Zero também, ZX. Mas dessas todas tem uma série muito esquecida, que é a série Mega Man Legends, que eu adoro. E eu já mando um abraço pra você que é fã da franquia, porque a gente não acha muito fã dessa série, que é o Zelda de Mega Man. É o jogo mais distante na linha do tempo de Mega Man, é lá no futuro, a etapa final já. É interessante porque várias informações do universo do jogo são transmitidas de uma forma meio subliminar, às vezes. Você conversa com uma pessoa aqui, ali, um personagem, e você vai entendendo aspectos da humanidade do mundo desse jogo. Que a essa altura da história geral, de toda a trama de Mega Man, é uma humanidade artificial. O jogo aborda umas coisas muito profundas e, ao mesmo tempo, tem um desenrolar leve. Não é um jogo pesado, né? É só você dar uma olhada nos vilões ali, viu, cômico, a família Trombone, que tem até um jogo próprio. E o fim do Mega Man Legends 2 é a caixa punch. Te deixa pensando muito, mas aí ficou por isso mesmo. Porque o 3 seria uma sequência direta, e não teve. Então o Mega Man tá preso lá, naquele lugar, até hoje. E fica pior. Teve um terceiro jogo, anunciado pro 3DS, mas que cancelaram depois de uma forma estranha, né? Deu uma polêmica danada, porque a Capcom lá falou que os fãs não mostraram interesse suficiente. E depois isso foi desculpado lá por uma equipe, falou que foi um erro de tradução, uma coisa dessa. Mas, no geral, a mesma coisa foi cancelada. Teve abaixo assinado, teve um monte de gente pedindo, mas não deu em nada. Eu desconfio que um dia vai sair, mas eu espero que não seja no Pic Might No. 9, né? Bully, um jogo que marcou gerações. Eu tenho certeza que muita gente tava, desde o começo desse vídeo, pensando E cadê Bully? Cadê Bully? Bully não teve sequência. E a história da sequência possível de Bully é um pouco profunda, até vou te contar aqui todos os detalhes. Eu não sei o que alguém que tá na escola hoje em dia pensaria de um Bully. As escolas mudaram muito. Eu desconfio que seja até uma das razões que esse jogo não exista, não sei. São outros tempos, né? Da época que o game saiu. O jogo eu tinha todo aquele cenário estudantil, e uma das minhas partes favoritas era fazer as provas, né? Eu não sei de onde eu tirei na minha cabeça, cara, que tinha lá uma pergunta, o que é mais rápido? E tinha lá várias figuras, incluindo um carrinho de Fórmula 1 e um foguete. Eu cismei que a Ayrton Senna era mais rápido que o foguete. Mas e não é? E veja que engraçado. Pensa só. Muita coisa que é original da Rockstar tem sequência. Red Dead Redemption, GTA e um monte de coisa. O The Warriors não tem porque é baseado num filme, né? Mas fora isso, muita coisa possui. E pzé, mesmo. Ia ter uma sequência do Bully, foi até anunciada. Contaria com um mapa muito maior, contaria com um mundo aberto. O que eu acho que seria muito interessante, porque no Bully original você leva um tempo pra sair da escola e andar pela cidade. Ia ser uma continuação direta. Só que simplesmente pararam de falar no assunto. E isso de sequência foi lá em 2009, cara. 2009. Eu acho que a última vez que falaram disso foi em 2013. Então, isso já tá assumido há muito tempo, né? O que se sabe é que os funcionários foram alocados pra outros projetos, no meio dessas promessas vazias aí. E é confirmado que começou a se ter um desenvolvimento. Mas os boatos, daí já falam que o projeto não girou, parecia meio fora do lugar, nos planos da empresa. E como informação legal, o Bully se passa no mesmo universo de GTA. Bom, vai que a gente consegue visitar um dia, né? Seria maneiro. Eu acho difícil, mas seria muito bom. E eu não conheço nenhum outro jogo parecido com o Bully. Não conheço. Jogo em escola tem vários, ainda mais no Japão, né? Que nem a série Persona. Mas a história é completamente diferente. Não é nem... É outro. Bully é muito único. Seria interessante ter uma sequência, por mais problemática que pudesse ser. Se você sabe algum jogo que é parecido com o Bully, nem que seja em RPG Maker, deixa aí nos comentários. Eu gostaria de saber. E quais outros jogos merecem uma continuação? Eu tenho vários nomes aqui, mas eu tenho certeza que vocês sabem muito mais. E se vocês quiserem outro vídeo que nem esse, manda aí já nos comentários e manda também umas ideias, porque eu gosto de pegar as indicações de vocês pra jogar. E se você gostou desse vídeo, confere esse daqui também, que é sobre continuações que são desconhecidas. Existem, mas pouca gente conhece. Muito obrigado por sua presença. Até aqui no final do vídeo. Valeu mesmo por assistir. Até a próxima e tamo junto.